Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos, meus queridos e nobres amigos, ao canal Numismática ETE, sempre com você! Meus caríssimos, estamos aqui hoje com esta moeda de 10 centavos do ano 2008, o seu peso de 4.8 gramas, o diâmetro 20 milímetros, a espessura 2.23 milímetros, o seu bordo serrilhado e a quantidade de moedas cunhadas no ano de 2008 foram exatamente 534 milhões com 412 mil peças, uma pecinha aí que o estado MBC hoje não há nem como falar que existe valor agregado pelo fato de ser uma moeda circulante, mas ela a partir de soberba ela pode chegar a 10 reais e a flor de cunho a 25 reais, beleza? Mas hoje aqui estamos com esta moedinha, com esta Anomalia do Brasil Duplo, olha aí, deixa focar, está bem bonito esse Brasil, hein? A moedinha aí que está catalogada pelo Edil Gomes no valor de 30 reais no catálogo de erros do ano corrente 2023, deixa eu pegar aqui, 2023 Edil Gomes, pessoal, quem não tem esse catálogo vai adquirindo aí que é fantástico para os estudos, viu? o Edil Gomes, olha aí aqui ó, ele avalia esta moeda em, bum 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 bum, vamos lá, 30 reais, olha só essa nota aqui ó, Cédula zeradinha, eita que pedestal ruim da gota, mas tá bom, é o que eu tenho, olha aí pessoal, o Edil Gomes avalia esta moeda a 2, a 30 reais, ano 2008 com o Brasil duplicado, olha ali, aquela ali ó, esta daqui ó, mesma moeda, é isso mesmo, é uma moedinha chata de estar encontrando, viu pessoal? Tem muita gente garimpando, isso é muito bom para a numismática, porém, cada vez mais e mais, não apenas para esta moeda, mas para muitas outras, vai ficando difícil estarmos encontrando no garimpo, por quê? Muitas pessoas novas, manumismáticas, estão aderindo principalmente ao plano real, procurando essas aqui ó, reverso invertido, olha só que moedinha da hora ó, olha só pessoal, raridade uma moeda dessa hoje ó, BC 40 anos, reverso invertido, 180 graus, olhem só, e a moeda tá bonita, viu? Foi encontrada no garimpo essa daqui ó, meu irmão que encontrou e me deu, essa aqui foi a primeira moeda que eu postei no canal, beleza? Meus amigos, fiquem todos com Deus e até a próxima, é isso aí, tamo junto, hein?